Boa tarde, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Estou aqui para mostrar um negócio aqui, um detalhezinho que eu não mostrei no vídeo do comutador do farol, né? Que eu fiz o teste com o multímetro, botei uma lanta de LED aqui, testei e tal, né? Com a fonte, parará, pororô. Aí o pessoal está perguntando, falou, Nelly, mas como é que acende o farolete? Para que serve esse fio rosa aí, ó? Esse fio rosa aí, você não falou para que serve ele. Gente, olha só, quando a moto está desligada na posição OFF e você desliga a chave todinha para a posição PARKING, é esse fio amarelo com lista preta, esse fio aqui, ó, amarelo com lista preta, aqui ó, dando para ver aqui, amarelo com essa lista preta aqui, é o fio do farolete. Vou tentar pegar um comutador aqui, velho aqui, peraí. Olha só, gente, esse comutador aqui está estragado, né? Mas eu já fiz um vídeo específico sobre isso, já fiz um vídeo específico sobre comutador, gente, muito bem desenhado, detalhado, falando tudo. Aí eu vou só explicar um negócio aqui, tá vendo aqui que no comutador também tem um fio rosa, aquele aqui, ó, esse aqui, ó, é o fio vermelho positivo da bateria, vermelho positivo da bateria, que na hora que você liga a chave na posição ON, ele passa a ser o branco pós-chave, que é o B+, né? Branco pós-chave. E aí na posição lock, é, parking, na posição parking, o fio vermelho, ele alimenta esse fio aqui, ó, ele alimenta esse fio amarelo com lista preta, o vermelho alimenta o amarelo com lista preta aqui dentro, aqui, ó. Aí a energia que está vindo no fio vermelho, a moto está desligada, mas ela passa, né, o som da bateria vem aqui, entra nesse fio amarelo, né, faz o fechamento aqui dentro do comutador, desce pelo fio amarelo aqui, entra no chicote do principal da Vespa, entra nesse chicotinho aqui, ó, que vai para o farol da Vespa, que, ó, sobe ele aqui nesse comutadorzinho aqui, ó, nesse conectorzinho, ó, ó, tá vendo? E aí, ele sobe aqui, mas ele não entra aqui, ó, no comutador, ele não entra, olha aqui para vocês verem aqui, ele só dá, ele pega uma carona aqui, ó, ele vem aqui, sobe aqui, vem para cá, nesse chicotinho aqui, ó, que é o chicotinho que vem para o farol, aí ele aqui, fio amarelo com lista preta. Esse é o fio do farolete, lanterna, aquela luz que fica fraquinha lá no painel, ou então lá no farol, ou lá na lanterna traseira, entendeu? Então, o que que acontece? Independente se esse comutador está na posição desligado, ele vai, com a moto desligada, ele vai ficar assim. Quando a moto está ligada, o motor está funcionando, né, quando a chave está na posição ON, ele está assim, ó, comutador na posição ON. O vermelho está alimentando o branco, que é o positivo pós-chave, né, e o, ao mesmo tempo, o rosa vai fechar com o amarelo com lista preta. O amarelo com lista preta não estava sendo alimentado pelo vermelho, que é o positivo da bateria, quando a chave da moto está na posição PARK, pois é, agora a posição da chave é a posição ON. Se é na posição ON, a moto está apta a funcionar, já está ligada a alguns sistemas, né? Então, o fio rosa, ele simplesmente faz isso aqui, ó, encosta o fio rosa no fio amarelo com lista preta. E o que que significa esse fio rosa? Esse fio rosa, ele vem daqui, ó, do comutador. Quando a moto está ligada, ele está passando energia que vem do cinza aqui, ó, corrente alternada, vem desse fio cinza aqui, isso aqui é o fio cinza, vem aqui nesse coisa aqui. E aí, na hora que está ligado aqui, ó, farol ou para baixo aqui, farolete, para cima aqui fica, farol, alto ou baixo, dependendo do que você colocar lá, e a luzinha do farolete acesa. Porque ele está alimentando aqui, ó, o cinza está alimentando aqui, vai para o rosa, o rosa vem aqui, ó, desce, olha só onde é que ele vai, vai aqui nesse conector, e desse conector aqui, ele vai para aquele chicote principal, grandão, que fica lá na frente da Vespa, e sobe e encontra com esse rosa aqui, ó, encontra com esse rosa aqui, entendeu? E na hora que esse rosa aqui, a chave está na posição ON, ele simplesmente está fazendo um jump entre o rosa e o amarelo com lista preta. E aí, a energia que está subindo pelo fio cinza do motor funcionando em AC, corrente alternada, para alimentar o farol, ela vai passar do rosa, aqui ó, do rosa para o amarelo, entendeu? Então é nessas duas situações que o amarelo está sendo alimentado, pelo rosa ou pelo vermelho direto, beleza pura? Então é isso aí, galera, espero ter ajudado vocês aí, e vamos ver aqui o que vai dar, né? Mostra aquele cuja proteção causou tanta destruição. E aí, tomara que vocês consigam entender o que eu estou dizendo, porque eu faço esse vídeo para vocês aí, beleza pura? Tomara que dê certo, que vocês consigam entender e dê tudo certo aí para vocês. Se você não for inscrito, se inscreva, se gostar do vídeo, deixa um like. Hoje o negócio está feio aqui, toda hora tem um me atrapalhando aqui no meu vídeo aqui, beleza gente? Vocês não preocupam não, viu? Hoje é o dia. Então, gente, é mais ou menos isso aí que eu queria mostrar para vocês aí, beleza pura? É desse jeito, gente, é desse jeito, para pior, viu? Para pior. É complicado, viu? É, meu filho, o negócio é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Tô a aí. Você pode ouvir? A primeira hora, não chamar e Gotcha fofiné, que tá me a silence addressing. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. É isso ai galera, se você não for inscrito Se inscreva, se você gostar do vídeo deixa um like saboroso e até mais É isso ai galera, espero que vocês gostem do vídeo que eu fiz pra vocês, que dê tudo certo ai, que vocês consigam, se não conseguirem vocês podem digitar ai nos comentários ai, beleza pura, então é isso ai galera, vou mostrar pra vocês a camisa aqui do meu grupo aqui de Belo Horizonte, amantes dos dois tempos, então é isso ai, o negócio é gostar das Vespa, mexer com Vespa é muito bom sabe, é melhor do que morrer queimado, é isso ai galera, um abraço e até mais E agora eu vou mostrar, eu quero que vocês gostem do meu grupo de Wais group 7 8 말고 20 20 25 A CIDADE NO BRASIL